Deus, em primeiro lugar nas nossas vidas, Ele fala de uma pessoa muito importante que é Deus primeiramente, no caminho de todos vocês, tá bom? Sempre Deus, sempre coloquem Deus em primeiro lugar na vida de vocês, no caminho de vocês, e nunca se esqueçam de agradecer, pra todos cantarem comigo. Quando te falarem que você não vai vencer, pode ter certeza que isso tudo é mentira, deposita pé no poderoso pra tu ver, que Ele orienta e abençoa a sua vida, se tiver pedido é só você ligar pra Ele, parece que não, mas Ele sempre tá te ouvindo. Tá ouvindo a prece desses faloqueiros, acredita, acredita, naquele que sempre te ajudou, naquele que sempre deu proteção, Senhor, acredita. Acredita Daquele que sempre te ajudou, naquele que sempre te deu valor, Senhor, acredita. Daquele que sempre te deu amor, naquele que sempre deu proteção, Senhor, acredita. Que todos vocês entendam que vocês são o único representante do seu sonho na face da terra, então lute, viva. Já pensou que se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho, quando a chuva escorreu na pele, a mesma fada era do vizinho. Quantas vezes me sinto sozinho, fica mais joelhado no espelho, mas a fadinha se me afende, sabe a doce no meio de joelho. Dentro dos sonhos, nas áudas, na fuma-seira do preu, nas meia-pansada, no sofá, nas queima de feno. E quatro amigos meus, e pro crime de jantar, eu vi-se com o preto na favela, virar empresário. Quando o pai e sua mãe já chorou, seu sorriso dela tá tão lindo, é que hoje eu posso te dar um abraço mais puro, tá o vestido. E se fosse porque já falou, o moleque não ia durar, que trocou o revampo na boa, que se dá samba, não quis estudar, ei! Agora é shampoo e nave rebaixada, o jet no engate e asanada. Aqui pra Rio do Guerra é quase nada, crescendo a bachada, só desacelerada. Hoje eu vi o miserocamente fez um beijinho, ele foi atendido, era só um menino, brincando com os amigos. Fiz essa aqui pra relegar daqueles que estavam comigo, de vinte do sonhoso, como que eu acredito na memória eu conquistou. Hoje eu vi o miserocamente fez um beijinho. Fiz essa aqui pra relegar daqueles que estavam comigo, de vinte do sonhoso, como que eu acredito na memória eu conquistou. Eu queria que todos vocês levantassem as suas mãos pro alto. Fiz essa aqui pra relegar daqueles que estão com as suas mãos pro alto. Fiz essa aqui pra relegar daqueles que estão com as suas mãos pro alto. Fiz essa aqui pra relegar daqueles que estão com as suas mãos pro alto. Fiz essa aqui pra relegar daqueles que estão com as suas mãos pro alto. Fiz essa aqui pra relegar daqueles que estão com as suas mãos pro alto. Posso até sonhar Mais alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mandasse Quem ama o nosso Deus Todo-Boderoso? Canta aí! Deus de aliança Deus de conversas Deus que não é homem pra Vem ser a levada em qualquer lugar Em qualquer prazer Deus de aliança Tudo pode mudar Mas sua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus que não é homem pra Vem ser a levada em qualquer lugar De uma cor faim passar Deus de aliança Mas sua palavra vai se cumprir Seguem os seus olhos Faz barulho pra Jesus Cristo aí Muito barulho! Obrigado Deus! Obrigado Gabi! Até a família e filhos de Deus Veja pra essa guerreira Que foi nas nossas vidas Obrigado por tudo, né? Nossa gigante Tamo junto Meu Deus Amém